Cidraque Júnior, 23 anos, 1,78, de altura 75 quilos, na área de vigia, representadores do Pará, do clube, a mão do jogo, com vocês, Cidraque Júnior! Cidraque Júnior, 13 anos, 1,78, de altura, atleta representando o Macapá, o Cidraque Júnior, representando a academia, o Clube do Número, 11,19, do presidente Júnior, 13 anos, 1,97, de altura, atleta vir A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL